Taube rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Tamo aqui hoje em mais um vídeozão de vila, né mano? Começando aqui uma nova série de Pixelmon Vila e véi, eu caí aqui no mapa com esses otários aqui, tá ligado? Então tem o Breno, tem o Inê, tem o Cris, o Khan, o Eric e também o Crazy. E mano, cada um tem sua casa já, tipo, só botou a placa, né? Então eu botei a minha aqui, eu vou juntar esses dois aqui, as duas casas vai formar uma só. Só tô esperando esses otários aqui sair daqui, né mano? Então aqui tá, drancão ou pica, né? Sempre. E drancão ou foda, pros caras já saberem que é a minha, mano. E eu pe... Não, não sei se vocês podem ver que eu tô de Alex, né mano? Todo mundo tá sem skin porque, tipo assim, a gente tá jogando em servidor. Nisso tá bugado, a gente não consegue usar skin, não sei porquê, mas... Infelizmente eu sou uma Alex com o Tintiar, véi. Escolhi o Tintiar aí, ó. Ó o Mamaco aí, ó. Ó o meu Pokémon anão. Ó o Mamaquinho. Vou botar o nome dele. Vou botar o nome dele de... Mamaco Tintiar. É, fala do macaco aí, ó. Ele tá online, ó. Fogo. Tá com fogo na bunda, né mano? Ó, aqui, ó. Ixi, tio. O cara tá com fogo no rabo aí, mano. E aí, Mamaco. Beleza? Vamos falar com seus amigos agora. Aí, tem um Pokémon respawnado aqui no meio da vila. Beleza. E, mano, a gente não começa com nada. O que a gente tem que fazer? Plantação de apricórnio, véi. A gente tem aqui já, tá ligado? A gente tem que pegar pra fazer Pokébola. Nisso a gente vai pegando os Pokémon pela série. E aí, gente? Não tem muito não, mas é pra... Ah, o Drank aí. É, é, é preguiçoso aqui, meu céu. É, é, é preguiçoso, mano. Ah, o Drank chegou por último. Ah, pára de quebrar dentro da vila. Pára de quebrar dentro da vila. Coloca de volta. Caraca, os caras quebrou árvore. É, repórter, pra ele, vacilão. Não, não. Não, não. Caraca, mano. Os caras quebrou árvore todinha. Olha, quem que surrupiou aqui, velho? Foi o Cris, foi o Cris. Ficando, hein. Ô, alguém me explica o que tá acontecendo, por favor? Que eu tô perdido. Mano, tá todo mundo de Pokémon, é isso. É isso. Apricorne pra caramba, chuva, Steve, Alex correndo. Ô, se liga no meu Pokémon, gente. Se liga no meu Pokémon, hein. Eu neguei três skins. Ah, não. Deixa eu ver. Cadê? Chinchard e Chosen One. Calma, calma, calma. Calma que o Mamaco aqui tem que sair. E aí? Então, gente, o que acontece, mano? Eu já apelidei aqui meu Pokémon, né? Macaco Chinchard. Olha aí, ó. Ele tá com fogo no rabo, hein, rapaziada. Se liga só. Meu Deus. E aí, Breno? Mano. E aí, mano? Eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, velho. Então, eu esperei ficar de dia, ficar bonitinho. Só tem eu, você e o Inê no mapa, tá ligado? Porque, velho, tava muita bagunça. Então, eu não... E outra. Eu entendo bem básico de Pokémon. Eu peguei esse Pokémon aqui no meme. Eu queria ter pegado o Florky, porque ele evolui pra Greninja. Eu gosto dele. Ah, e qual que você pegou? Eu peguei o Chinchard. Ah, o Chinchard. Ah, ele fica da horinha depois, mano. Aquele Vroom Infernail, Pelotador e Fogo. Então, tem ele. Eu também gosto do Mudkip. Mudkip é muito brabo também. Então. Eu também gosto do Codiburn. Então, é. Tem vários. Mas esse aqui foi a minha escolha, né, mano? Então, Breno. Véi, eu não tô entendendo nada. A gente tá num village Pixelmon e a gente só joga no Survival. É. Beleza. Me ensina aí o básico. Porque, tipo assim, eu sei o básico do básico. Ó, meu Pokémon tá level 11. E como que acontece? A gente tem que evoluir o Pokémon. Evoluir Pokémon com Harry Candy, que no caso é o Doce que é raro. Só que a gente não tem essa possibilidade. Não, Harry Candy não tem nem como fazer, se eu não me engano. Então. Harry Candy, mano, é só você, tipo, pegando em boss ou, tipo, Pokébola que disparam pelo mapa. Sim. O importante é, pra você aprender aqui, né, você tem que fazer Pokébola. E fazer Pokébola... Capricórnio. Precisa de algumas coisas aqui, ó. É. Sabe fazer Capricórnio? Mano, mais ou menos. Eu sei que a gente tem que, tipo, tem essa plantação aqui, a gente pega, esquenta na bigorna que tem aí no centro do Pokémon. E, mano... Aí, tipo, ó. Aqui você vai fazer, tipo assim, pra craftar uma Ultra Ball, que é a melhor Pokébola. Você vai jogar, tipo, assim, tá? Tipo, uma amarela e duas pretas do lado. E vai fazer uma base da Ultra Ball. Joga aí, joga aí. Só pra me testar aqui. Tipo, assim, você vai fazer, tipo... Olha, uma... Ó, toma tudo daí que tava no baú. Nossa Senhora. Tá. Tava nesse baú aqui. Aí, pronto. Fiz a parte de cima. Que é, mano, que é, tipo, o meu inicial... Esse aqui é o Marcelo, cara. Marcelo. Que é um Charminha, uma evolução do Charmander. Não é o Charmander, não. É o Marcelo. Não, não é o Charminha. É o Marcelo. E aí, tipo... Eu peguei agora o Paulo, né, mano? Que é um Pop Toad. Mano, por que que você tá botando o nome de humano no Pokémon, véi? Paulo? Não, aquele é zica. Aí tem o Douglas aqui, que é o Axel. E, mano, eu tô muito orgulhoso que eu fui o primeiro da série a pegar o Pokémon lendário. Poxa, você pegou o Pokémon lendário? Que merda é essa? Tava eu e o Inê revezando ali, tipo... Tipo, ele jogar uma outra bola, eu jogo o outro pra ver quem pega o Pokémon lendário. Só, tipo, jogando, sem nem batalhar. Nenhum dos dois nem tinha fé que alguém ia pegar. Do nada, eu consegui o André. Não, mas o nome dele é como? Não é André? Zamazenta. Ah, tá. Ele é bom? Então, tem... Como eu disse, tem formas de evoluir seu Pokémon, que é Harry Candy. E a que todo mundo vai usar aqui, que é batalhando. É. Então, batalhando você já consegue evoluir seu Pokémon também. E a meta é o quê? Fazer muita Pokébola pra pegar Pokémon e evoluir. Eu tenho alguns objetivos. Como eu disse, pegar um Haunter pra evoluir pra Gengar. Eu tenho... Eu quero muito pegar um Electric também. Ele é bem fraquinho, mas eu gosto dele. Que ele vira... É, que ele vira um Manectric. É, você tem que pegar Lactabuzz com o Manectric. Então... Só que esse aí é difícil, você tem que pegar um item específico e trocar com alguém o Pokémon. Ó, o Pokémon do Indê, velho. Esse Poké aqui... Ó, se liga. Pegue. Não! O cara tem quatro Pokémon, Breno. Que merda é esse, mano? Mas, tipo assim, ó... O... Eita! Eita! Esse aí é o Drank. Você quer tentar? Difícil, mas dá pra tentar. Nossa, a gente não vai conseguir nunca pegar um Latius, velho. Latius! Eu também achava isso, mano. Eu peguei um. Não, mas eu tô com outra boba. Latius aqui, mano. Se a gente conseguisse pegar ele, é em Breno. Hum... Conseguisse pegar ele, era da hora, mano. Que era um Pokémon voador, já dá pra sair voando por aí. Não. E é bom todo mundo pegar lendário, porque, tipo... Quanto maior for o nível dos Pokémon da galera... Mais vai disparar uns Pokémon, tipo, nível alto no mapa, até. Então vai ser mais fácil de upar. Sim. É, velho. Então, tipo, por enquanto, pra mim, por exemplo... Esse meu André aqui, ó... Nem adianta eu tentar upar ele, porque eu não vai disparar Pokémon nível 40, 50 pra matar ele. Então, mano... Eu tô aqui do lado, tipo, de umas casinhas, perto do centro Pokémon, trago. Ah, aqui tem um Raunter, mano, que eu tô segurando ele pra tudo. Raunter, Raunter, Raunter é a evolução do... Não, não é a evolução, mas tipo... É a evolução do Cap e anti-evolução do Hunter. Isso. É que você... Hunter não, do Gengar, aí, ó. Tá, você na batalha com ele, eu tô tentando capturar, vai. Mano, vai ser na Pokébola mesmo, hein? Na Poké... Ah. Vai. Confia de primeira, porque eu confio. Veio, Breno. Já era, vambora. Calma, ó. Vambora, confia. Pode vir. Não, não, mano. Nossa, mano. Eu ia ser a mitagem, hein, Breno. Mano, eu vou tentar acabar um buraco pra ele não sair, mano. Prendi. Agora eu tô aqui também com ele, mas vai lá. Vai. Mano, mas eu jogo aonde, velho? Nessa sombra dele... Ah, calma aí, me chamou, vou matar. Nem joga mais. Calma aí. Beleza. Acertou de novo. Ó, peguei. Peguei, Breno, peguei. Boa, nice. Foi, foi, foi. Peguei um round. Agora, mano, pra tu evoluir ele, tu já poderia evoluir ele agora, mas tu precisaria de uma máquina de troca. Vem cá. Você tem quanto de trabalho ainda? Mano, eu tenho 10. 10? Vem cá, então. Acredito. Ah. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, se eu ia evoluir ele agora, ele é só troca, tá? Então, só de você trocar ele, ele já evolui. Fechou. A parada é, tu precisa de uma máquina de troca. E dá pra fazer, mas também dá pra achar pelo mapa uma máquina de troca. Mano, na nossa vila tem máquina de troca? Tem não, tem não. Tem sim? Tem não, não. Nessa vila tem healer, IPC. Ó, alguém feriu uma máquina de troca, não vi. Mano, a máquina de troca não é onde se troca um pokémon com o outro? Sim, né? Então, tem eu. Tem lá? Quer voltar lá então pra ver? Vamos. Então, vambora. O Breno tá indo pra vila, eu já vou me encontrar com ele. Mano, tem um Lucario de Raid aqui, velho. Raid. Não sei nem como é que faz isso. Mas não é de capturar. Mano, eu tô tentando, literalmente agora, pegar outro pokémon. Já peguei o Gengar. O Haunter, quer dizer? E vou já voltar. Beleza. Beleza. Mano, peguei o Haunter. E agora eu vou pegar esse daqui. Que é o Larvitar, que vira Tiranitar e fica muito foda, mano. Ele fica muito pica. Então, esse é meu próximo objetivo. Tá, eu tenho que pegar ele primeiro, né? O Breno achou. O Breno achou um Electabuzz. Calma aí, calma aí. Mano, calma aí, calma aí. Nossa, eu vou pegar muito pokémon nesse vídeo, velho. Tá, vamos lá. Calma. Beleza. É isso, não posso matar ele. Não posso matar ele. Tá, vem aqui. Ultra Ball. Nice. Peguei! Peguei, peguei, galera. Peguei. Nice. Peguei o Larvitar. Mano, vou voltar pra vila agora. Porque eu tenho que falar com o Breno, mano. Nossa, peguei um Larvitar. Nice, rapaziada. Beleza. Tô com Haunter, Larvitar, Tintchar. E, mano, agora eu vou tentar pegar um... Mano, que biome é esse aqui? E o que é isso aqui embaixo? A verra. Tá. Larvitar. Raunter. Ah, não, calma. Você tá falando, tipo, o Manectric? Você tá falando um cachorro azul? Isso. Ah, então não é isso aí, não. É, então. A gente tá falando do outro lá, velho. E o Manectric, se eu não me engano, é a evolução do... 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 É, Electric. Isso. Tá. Essa aqui? A máquina? É, essa aí é a máquina de trade, ó. Aí você bota seu Haunter aí. Aí eu te mando, tipo, um Pokémon aleatório. Essa aí, tá aí, ó. Tá. Pronto. Aí, beleza. Aí tá evoluindo aqui, ó. Aí eu cancelei a evolução. E a gente troca de novo. Tá. Não, come aí, come aí, come aí. Aí, boa. Vamos lá. Dá o red e... Pronto. Ah, tá evoluindo. Nice. Aham. Aí ele evolui. Aí agora vai virar um Gengar. Perfeito. Aí, Breno. Gengar. Aí você pega a mega evolução dele agora sem que derrotar um Gengar mega evoluído. Nossa, vai ser difícil, hein? É difícil mesmo. Vai ser difícil. Tá, eu tenho um Gengar. Até pra achar um. Mano, eu tenho que evoluir esse Larvitar também, porque ele tirando o Itália e fica top. Não, tirando o Itália e fica muito top. Então. E eu tenho que evoluir meu Tintiar, que seria muito importante. Tá ligado? E bom. É isso, véi. Deixa eu ver se eu consigo catar outro Pokémon por aí. E por enquanto, vai ser isso. Caso venha alguma atualização aí, gente, eu falo com vocês. Fechou? É nóis, então. E até daqui a pouco.